E seguimos com o noticiário internacional. Na Espanha, um caça caiu durante um treinamento numa base da Força Aérea. O piloto sobreviveu. Ele conseguiu deixar a aeronave segundos antes dela cair. O soldado, que não foi identificado, foi levado a um hospital local onde se recupera dos ferimentos causados no acidente. As investigações estão em andamento para identificar as causas da queda.